Olha! Ah, peraí que não tem uma chinoc pra lá, tá? É, moleque, meu prazer pra cá já tem que tá com banheiro, né, cara? Que banheiro, ah? 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 Vai lá, ah? Vai lá? Vai lá? Vai lá? Vai lá? Vai lá? Vai lá? Totolete! Vou fazer as gurias fazer um popô assim, né? Tem que trazer mais lugar no jardim. Olha, meu. A gente só faz mediada. Pô, pode ver que esse popô é o da cerca, né, cara? Devia ser queimado lá. Ah, esse que tá no fundo sentando aí, né? Ó, ó. Filma o que tu quiser, né? Vai tirar a mão antes da frente? Tem que ser aperta. Não, não precisa apertar, sim. É só fazer assim, ó. Aí tu filha. É só mirar e... é isso. Filma o fogo ali, filma a carne ali. Faz isso, não chega até lá. Não chega nada, vamos te morder aí. É, ah, eu venho, não sei. Filma o campo, filha aí, ó. Campo também. Filma o campo, ó. Tá perdido na floresta, Malone. Por que não é pra tirar foto? Que foto? Tá que nem o filme tá dando onda, cara. Como se tira a foto, pai? Antes que se aperta, pra se tira a foto. Linguinha será toda bola? Não, mostra onde? Não sei, eu pedi uma linguiça pro cara. Lá o cara pegou o tipo que ele morre. É, tá uma linguiça. Era o quê? Já vejo. Ó. Tá um pouco só no meio. Tem que fazer uma valoura aí, tá? Tem que comprar onde morona, né? Aqui vai ficar um caminho direitinho. Não, tá tudo vendo? Mas achar um pontinho, fazer umas barras. Hoje eu vou fazer lá onde eu não sei. Pegar uns cotocos, porque eu vou fazer lá. Vou fazer lá um esquema. Vou churrasqueira de pedra direita. Uma no chão. Vou botar piscina, botar uma areazinha com uma pia. Malha Vip. Malha Vip. Malha Vip. Pessoal chegar que não é meu amigo pra me deixar sozinho. Não, só ir lá. Não, não. Você tá lá do sábado. Lá no descampado, no sol, sem água aberta. Perto da cacimba, que daí busca água, né? De varde. Ó, tomou aqui os baldinho pra água. Pra quê pegar água? Capricho no fogo. Não, 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 não. Cheguei pra almoçar, não, não. Não, não. Não, eu trouxe o açúcar, então eu vou botar açúcar. Não, eu trouxe o açúcar. Não, eu trouxe o açúcar, meu querido. Foi isso? Não, depois eu vou deixar dar mais. Não, 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 tá. Bota no piscina, né? Bota no piscina, né? Bota no piscina, né? Bota no piscina também, mas nós já fizemos um incoicinho, né? Bota no piscina também, mas nós já fizemos um incoicinho, né? X, 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 X. Isso aí, filho, isso aí. Não deixa. Bota no piscina mais no piscina. Maneia. E cordas debaixo? Deixei de fucado. Ah, tem frenal. Isso aqui é só o incenso da defumação. Domando potros alheios Gastei a vida Nos meus arreios Forava um dia Ficaram tanta saudade Da rebeldia Que um potro olha só na prima Na ventanha Acerta essa bota Esse cavalo Os carnes iguais Rete Tem todo Rete Tem todo